E com o objetivo de acelerar investimentos, a Associação Brasileira do Biogás está criando o Fundo Garantidor do Biogás. Trata-se de uma parceria com o Laboratório Global de Inovação e Mudanças Climáticas especializada em atrair investimentos privados para mitigação e adaptação às mudanças climáticas e ao desenvolvimento sustentável. Ontem foi lançado o edital para a seleção da entidade gestora do fundo e para falar sobre isso, eu converso agora com o Gabriel Kropisch, vice-presidente da Biogás. Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. Espero ter acertado seu sobrenome para a gente começar a entrevista aqui. Boa tarde, eu não estou conseguindo ouvir aqui o Gabriel, mas vamos começar aqui e fazer a entrevista. Já com o objetivo de acelerar os investimentos em biogás aí no Brasil, a gente sabe que com esse Fundo Garantidor, essa parceria também com o Laboratório Global de Inovação, o que vocês pretendem trazer diante desta novidade? Bom, primeiro, desculpe aí, eu falo a técnica. Boa tarde, obrigado pelo convite, Marcelo. A ideia do fundo é poder apoiar os projetos de pequeno e médio porte que têm dificuldade de obter financiamento, principalmente nos momentos iniciais de construção das unidades de produção, antes de estarem gerando realmente o biogás e o biometano e comercializando e, portanto, gerando receitas. Então, é aquela fase pré-operacional em que as empresas têm dificuldade de obter os financiamentos porque elas não têm como oferecer as receitas como garantia de pagamento. A ideia do fundo, então, é entrar dando uma garantia, um aval para esses projetos, para que eles possam ser, então, executados. Gabriel, quantas empresas, o caso, quantos projetos eles serão beneficiados aí e qual é o valor que vai ser garantido aí para que isso aconteça? A gente estima que até 2030 o Brasil tem o potencial de colocar em operação até 30 milhões de metros cúbicos por dia de biogás. Isso significa investimentos de 50 bilhões de reais. A gente imagina, então, que esse crescimento seja na ordem de 5 bilhões por ano nos próximos 10 anos. A gente já identificou, apenas entre as empresas associadas da Biogás, um potencial de investimento de 1 bilhão de reais em vários projetos. Desses, nós selecionamos 16 projetos que estão mais avançados e que representam investimentos de 300 bilhões de reais. E esse seria o tamanho inicial do fundo. E tudo dando certo, como a gente espera, a gente gostaria, então, de ter novas fases, novas rodadas do fundo para apoiar cada vez mais e mais projetos. Isso é interessante porque o principal objetivo aí é remover, né, esses principais gargalos na obtenção de financiamentos, que é a exigência aí de altas garantias por empreendedores de projetos de biogás, que muitos não conseguem justamente por isso. E agora é uma grande oportunidade. Qual o cenário que a gente pode ter daqui para frente, quando a gente tiver esses recursos bem definidos, os empreendedores já poderem entrar e ter uma atuação mais definida? Olha, o que a gente espera realmente é ver o biogás entrar na matriz energética, não só na matriz elétrica brasileira, mas na matriz energética. Ou seja, o grande potencial do biogás é não apenas gerar energia limpa, renovável e competitiva, mas também a produção de biocombustível para substituir os combustíveis fósseis, principalmente o óleo diesel, o GLP, o gás de cozinha, e até o óleo combustível que está sendo utilizado em indústrias, que são produtos fósseis, então poluentes, caros e muitas vezes inclusive importados. E o biogás pode entrar substituindo esses combustíveis com uma pegada de carbono negativa, ou seja, o biogás quanto mais você usa, mais você está limpando a atmosfera, e também você pode ter um combustível mais barato do que esses derivados fósseis. Então a nossa intenção é destravar esses investimentos para que a gente possa realmente ter um crescimento de todo um novo mercado para essa matriz energética e de transporte a partir do biogás. Atualmente a gente sabe que a maior concentração de energia gerada do biogás é no mercado livre, com cerca de 200 megavotts. Na geração distribuída são 70 megavotts de potência instalada. Queria que você explicasse um pouco mais sobre essas diferenças e que tipo de contribuição isso gera para o país. Vamos lá, só para a gente dar um passinho atrás. O biogás é oriundo da decomposição da matéria orgânica, então tipicamente resíduos da agroindústria ou do nosso próprio lixo residencial e do tratamento de esgoto. Então esse biogás pode ser aproveitado para geração de energia ou produção de biocombustível. O mercado de geração de energia avançou mais rápido do que o de produção de biocombustível, porque o mercado, todo o setor elétrico, já tem condições melhores para o desenvolvimento desses projetos. Então hoje o gerador da matéria-prima, ou seja, a empresa que tem aquele resíduo e que ela quer dar uma destinação correta, ela tem essa opção de forma muito prática, de forma muito objetiva, de montar uma planta de geração termoelétrica a partir desse biogás e entrar no mercado. E essa empresa tem então algumas opções, seja através do mercado livre, que é a negociação direta com grandes consumidores, ou através da geração distribuída, que é um sistema onde os próprios consumidores investem no equipamento de geração e se tornam autoprodutores, se beneficiando então dessa energia renovável. Uma terceira via, que seria os leilões de energia, ainda não é permitida, ou não é competitiva pelo menos, para o biogás, porque o biogás não tem um leilão específico para ele, como a gente já viu no passado, leilões que eram focados na energia eólica e solar. Hoje, o biogás, para entrar num leilão, ele tem que competir com outras energias fósseis e que, enfim, tem condições totalmente diferentes, não só em termos de preço, apesar do biogás ser muito competitivo, mas em termos também das condições operacionais, que são muito diferentes. Então, o biogás não consegue se enquadrar nos leilões, apesar de ser muito mais barato do que a energia oriunda, por exemplo, do óleo diesel e do óleo combustível. Gabriel, gostaria que você comentasse agora sobre o lançamento do edital de seleção para a entidade gestora do Fundo Garantidor de Biogás. Como é que funciona? Qual é a nossa ideia, Marcelo? É que a gente sabe no mundo, existem centenas de milhares de investidores querendo investir em projetos verdes, em projetos sustentáveis, mas não sabem muito como entrar nesse mercado. A ideia do fundo é ser um veículo para que esses investidores possam fazer os aportes e o fundo, então, vai fazer a seleção dos melhores projetos e nessa parte a biogás, ela entra com todo o apoio técnico, econômico e ambiental para o gestor do fundo na seleção dos melhores projetos e o fundo, então, vai apoiar esses projetos. Esses projetos, tendo sucesso, vão gerar as receitas e com esses ingressos é paga a rentabilidade para os investidores. Mas para fazer essa gestão, não pode ser qualquer empresa e muito menos seria o papel da associação. Então, nós desenvolvemos essa ideia de um fundo garantidor que vai ser gerido por uma empresa gestora de recursos do mercado financeiro, que tem esse tipo de expertise, para poder, então, com o apoio da Biogás, captar esses recursos de investidores, selecionar os melhores projetos, fazer os investimentos, acompanhar esses investimentos no seu ciclo de vida até o retorno, através da geração de receita dos projetos e, aí, então, remunerar os seus investidores. E para quem precisa de mais informações, como é que faz para poder ter tudo isso? Tem um site, pode entrar em contato com vocês? Qual é o procedimento? Com certeza, a Biogás está à disposição de todas as pessoas e todos os agentes do mercado financeiro que se interessem nesse tipo de investimento sustentável. Agora só se fala do ESG, do ambiental, da sustentabilidade social e da sustentabilidade também econômica e de governança. Então, a Biogás está à disposição para esclarecer o site da Biogás, abiogás.org.br. Tem todas as informações, inclusive está disponível o edital do fundo para ser baixado, para que as gestoras possam apresentar as propostas. Gabriel Kropinski, vice-presidente da Biogás, muito obrigado pela sua entrevista, por esses esclarecimentos aqui nesta tarde de sexta-feira. Até uma próxima oportunidade com a gente, se tiver mais alguma novidade, só avisar a gente aqui, tá bom? Com certeza, obrigado aí. Agradeço novamente a oportunidade.